E aí pessoal, beleza? Para quem não conhece o Fernando Graceiro e este é o RetroGamesBR 3.0. Hoje pessoal vou trazer um joguinho novo para vocês aqui que eu comprei de graça na Epic Games na semana que é o Custom Quest Cubins on Ice. Pelo que eu entendi é uma aventurinha de cosplay meio que assim. Eles estão no Halloween, acontece uma série de eventos e tem umas batalhas muito loucas. Eu quero ver se consigo trazer pelo menos uma batalha para vocês darem uma olhadinha no jogo. Beleza? Quem puder se inscrever no canal eu já agradeço, dá aquela força. Quem puder passar no aula do Story 9.3.0 se inscrever também dá aquela força, estamos buscando uns mil inscritos. Já falei demais pessoal, bora para a vinheta. Beleza pessoal, vamos dar uma espiadinha agora, vamos deixar rolar as imagens, os videozinhos, as cutscenes e tudo mais. Mas é um Halloween, pelo que eu entendi são dois irmãozinhos que estão no Halloween, são meio cabeçudinhos. Tem uma cidade, eu tenho que conversando com as partes e tenho que coletar essas partezinhas brilhosas. Crianças, eu sei que eles estão, please vão, mas façam novos amigos. Mas não é só para fazer amigos mãe, é sobre terror. E doces, mandou o Reynold e a Rey. Agora, pelo que eu entendi, eles vão começar a se fantasiar e vão dar uma bandinha atrás de doces pessoal. A crise dos doces está no jornal do papai. Beleza, vocês vão ir juntos, e é para eles ficarem nos gramados também, não podem ficar andando na rua, senão eles vão tomar o ruim das crianças. Tá, eles estão começando a tretar os dois ali, sem brigas, mandou o papai. Acho que agora eles vão atrás das roupas, né, das fantasiazinhas. Tá, agora eu tenho que escolher quem que eu vou acordar. Eu vou ser um gurizinho. Reynold, this is your night, beleza. O Reynold, acho que vai ser o nosso personagem. E a nossa irmã, acho que ela vai junto, né. Não, não tenho certeza como é que funciona. A gente está eles conversando. Trick or Tray, que é gostosuras ou travessuras. Beleza, acho que ela vai junto. Beleza, olha os bonequinhos. Tem uma marcação de Candies. Candies zero, e tem uma barrinha lá em cima também. Olha, tem uma coisinha brilhando ali, será que eu consigo pegar? Opa, peguei dois Candies. Não sei como, mas peguei. Ah, a ruazinha está fechada. Não consigo falar. Ah, é o espaço que eu converso. Beleza. Não consigo passar. Não dá pra passar por aqui. A gang delas boob, ela deixa passar. Beleza. A ver se tem alguma coisinha pra gente catar pra cá. Eu acho que eu tenho que catar, eu não sei se eu tenho que só catar os doces. Aqui eu não consigo passar, né. Está cheio de abroba. Ali, ali eu acho que eu consigo pegar aqueles doces. Tá, não dá pra passar aqui ainda. Ah, eu vou passar nessas casinhas pra ver. Não tem nada aqui brilhando, né. Ah, tem uma casinha aqui do lado. Eu tenho que passar nessas casas. Eu não sei se é nessa ou é a do lado. Trick and Trick. Vamos todos os anos de travessuras. Olha ali, rapaz. O cara tá de xerifezinho e tudo mais. Vamos ver. Beleza. Aconteceu algo ali. Também não entendi muito bem, mas... Ele tá falando da mesma. Opa, tem alguém na casa do lado. A mulherzinha que me trouxe aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Rain, não sei o que, não sei o que. Tem um bom sentimento sobre essa casa. Não, ele tá com medo dessa casa, rapaz. Vamos ver. As letrinhas passando que é um sarro, né. Vamos ver. A menininha... A Rain vai bater na porta. Meu bonequinho tá com medo. Trick and Trick. Eita, mano. Skrull on your mind. I'm busy. Shoresh of Caddy. Olha ali, rapaz. Ele é um sapão. E ela tá vestida de... Uma balinha, sei lá o que que é. Eita, deu treta. O meu boneco é um robozinho. Doce gigante. Ah, põe-me no chão, seu loco. Olha, rapaz. Os caras estão correndo. Ah, agora eu vou ter que correr atrás dele, rapaz. Vamos aprender. Agora eu consigo. Agora eu consigo passar. Vamos ver que ele tá indo. Cemitério. Olha aí, rapaz. Ah, esse aí, Daniel. Open. Oh. Ó. Sai, mosquito. Tá, o portão tá abrindo. Tá, ele trouxe um... Um doce especial. Ah, bem. Tô chamando ele de sapo. Sei que ele vai abrir ali, ó. A porta do cemitério. Alright. Então, kit over inspection. Tá, ele vai... Section 5. Ih, jogou o goleazinho lá pra cima. Ha, 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 ha. Vai inspecionar. Hey, guys. Não sei o que. My sister is around. Ela tá brabinha, rapaz. Olha o Kahn me chamando pro fight. Vamos lá. Será que agora vai ter as lutinhas? Eu não vi muito bem como é que é essa lutinha, mas... Você está tentando arruinar o meu Halloween? Tá tentando acabar com o meu gostoso de travessuras? Olha ali, rapaz. Virei um Megazord. Você é o bichão mesmo, hein, doido. Que massa. Será que você é tipo da imaginação dele? Ou é ele fazendo mesmo? Oh. Derrote monstros. Batalha. Aperta o E. Pra fazer o ataque básico. E o Shift. Naquela... Que coisa assim. Ah, tá. O E ataque básico. Espaço. Espaço. Ah, tá. Tô ligado. O... 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 Venci o louco ainda, rapaz. XP 350. Can de 25. Alguém vai de 7 balas. Ele ficou louco ali, rapaz. O... Entra, mantém uma bruxinha. Trick or trick, are you? A Dorcilla. Ela é tipo uma bruxa? Será que é ela que faz essas mágicas? É na cabeça do golezinho. I have to find her. I'm going to... Tá. Tudo... Está normal nesse mundo. Is unleashed. Now vanish before I'm fortunate when you disappear. Eita, mano. O que é que é me fazer desistir? Que é que é que é me fazer sumir? What that? He could hurt you on a Sunday tornado. Eita, mano. Sumiu. Ainda sumiu com a minha roupa. Virei só um bonequinho. E ela vazou. E o outro bateu. My Halloween night is... Arruinada. Tá aí a... E a irmã dele, rapaz. Esperou o ano todo por isso. Foi arruinada. E agora eles vão culpar ele por ter pedido a Rain. Vamos lá. Ó o gatinho. 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 Ó o gatinho tá... Tá dando umas pistas pra ele. Acho que é pra tentar resgatar a irmã dele. O gatinho tem. Ele tem uma pista? Olha ali, pra construir uma roupinha nova. E aí Boa ideia, rapaz. Agora ele vai construir a roupinha dele de novo. Eu acho, né? O gato vazou. Tá, então o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar as coisinhas brilhantes. Save. Please, don't turn off the computer, ok? You canipaw can bash some objects. You paint bash on object, aperta o E. Ah, eu consigo bater com... Opa, o que aparece nesses arquivos? Crestes, tudo bem. Rebate. Ah, eu consigo livrar o caminho. Ah, agora sim, agora eu posso bater com a bolsinha e ganhar mais docinho, rapaz. Você tá pensando o que? Ah, então é essa que é a moralzinha. Opa, tem mais um doce? Peraí. Eu posso derrubar aquela prancha ali só na porrada também. Nossa, quanto doce. É cheio de tesouro. Ah, você nunca sabe o que você vai encontrar quando você tenta esconder em coisinhas. Tá, abre esse bagulho. Ah, o espaço aqui é. Ah, o que que é o material? Cardbox. Ah, o que é isso? Ah, eu vou pegar. Ali tinha... Ah, o lixinho, achei que era o colchãozinho pra levantar. Tudo que eu puder bater, eu posso bater pra arrumar uns docinhos. Nem tudo virar doce. Vamos ver aqui. Aqui esses lixos com certeza vão virar uns docinhos, né? É, aqui acho que a guardinha não vai me deixar passar. É, capaz que ia, ia ser muito fácil. Será que eu já consigo passar naquela outra parte? Tá fechado pelas múmias? Não, não consigo passar pelas múmias. Mas eu dei uma bangornada no carinha aqui agora. Vamos tentar pelo menos fechar 200... 200 docinhos, ó, tamo com 187. Se conseguisse fechar 200 já dava um numerozinho bonito pra lá visitar, rapaz. 193, tamo quase lá. Eu tô ganhando de 2 docinhos, rapaz. Noventa e sete. Noventa e sete. Só mais um. Só mais um tapinha. Aqui. Aí, agora sim. Fechamos 203 doces. Essa partezinha eu acredito que eu tenho que falar com a minha família. E tentar dar um jeito de resgatar a minha irmã. Mas eu vou deixar esse videozinho seguir se vocês curtirem. Beleza? Mande a hashtag continua pra continuar. Ou então, se não for pra continuar, nem manda nada, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Esse joguinho eu peguei de graça na Epic Games. Tá aí pra vocês jogarem se vocês curtirem também, certo? Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal